Uma luta de gregos e troianos por Helena, a mulher de Menelau Conta história que um cavalo de pau, terminava uma guerra de dez anos Menelau, o maior dos Espartamos, venceu Paris, o grande seduto Humilhando a família de Heitor, em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa, mas o homem gemer sem sentido A mulher tem na face dois brilhantes, todos dois fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino, desconhece a poesia de Cervantes A bravura dos grandes navegantes, enfrentando a prosfera em seu furor Se não fosse a mulher mimosa flor, a história seria mentirosa É nova, bonita e carinhosa, mas o homem gemer sem sentido Vigulino Ferreira, o Lampião, o bando leigo das selvas nordestinas Sem ver a perigo nem ruína, foi o rei do cangaço no sertão Mais um dia sentindo no coração, confetizo o atrativo do amor Mata da terra do condom, dominava uma fera perigosa É nova, bonita e carinhosa, mas o homem gemer sem sentido É nova, bonita e carinhosa, mas o homem gemer sem sentido Gimia sem sentido